Oi, tudo bem? Tenho aqui uma mensagem que eu gostaria de estar passando pra vocês. Eu achei muito bonita, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou ler pra vocês. Um fazendeiro descobriu que tinha perdido o relógio no celeiro, muito valioso e de grande valor sentimental. Após extensa procura em vão, ele recorreu à ajuda de um grupo de crianças e prometeu uma valiosa recompensa para quem encontrasse o seu relógio. Quando o fazendeiro estava prestes a desistir, o menino lhe pediu uma chance para tentar, já que todos os outros não conseguiram. Por que não? Então, seria mais uma tentativa a mais, né? O fazendeiro autorizou o menino a entrar no celeiro. Depois de um tempo, o menino saiu com o relógio em sua mão. Todos ficaram espantados. Então, o fazendeiro perguntou, Como conseguiu encontrar? O menino respondeu, Eu não fiz nada, a não ser ficar sentado no chão. No silêncio, eu escutei o tic-tac do relógio e apenas olhei para a direção certa. Agora vem a moral da história. Uma mente em paz pode pensar melhor do que uma mente confusa. Dê alguns minutos de silêncio à sua mente todos os dias, pois assim você ouvirá a voz de Deus, que te conduzirá na direção certa e lhe ajudará a definir sua vida. Que nós possamos silenciar, porque só no silêncio podemos ouvir a voz de Deus. Então, eu quis trazer para vocês essa mensagem hoje e desejar para vocês um excelente final de semana, que Deus abençoe muito vocês. E essa mensagem me serviu muito, né? Porque às vezes a gente se mostra confuso com algumas coisas, mas depois a gente consegue pôr a cabeça em ordem, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pedir que vocês pudessem avaliar esse vídeo, se inscrever no meu canal e compartilhar nas suas redes sociais, caso vocês gostem. Agradeço vocês por tudo. Um grande abraço e fiquem com Deus!